Glória a minha vida Ó Senhor, te louvarei O que é isso? Pois que eu vou glória a minha vida E eu vou pra descansar Posso ouvir a sua voz É o mais doce do que o meu pé E me tira nesta nova E me leva até o céu Já ficou em meu lado É o próximo esquivação Já vivi cantando, Senhor A sua voz me alcançou Um caixão sem as estrelas E a tua voz me alcançou E a tua voz me alcançou Ao atletar Revolta Esquece Diante da sua glória Ao atletar Revolta Virei De dez anos de paz E a certeza De De A 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